Olá pessoal, tudo bem? Como comentei ontem na live, nós vamos gravar um videozinho rápido sobre como utilizar as calculadoras do aplicativo da HakeVision, o HakeVision Views. O que acontece? Abrindo o aplicativo, nós temos diversas opções, calcular, cenas de vídeo, vídeo social, enfim, vamos lá aqui em calcular, como que funciona? No calcular, nós temos aí cálculo de disco, calcular câmera e NVR, foco da câmera e largura de banda. Vamos aqui então fazer cálculo de disco. O interessante, como comentado, é que esse aplicativo não fala de modelos específicos da HakeVision, mas sim de padrões de codificação e resolução, então ele pode ser utilizado por qualquer aplicativo do mercado. Vamos fazer aqui então um cálculo rápido sobre tempo de gravação. Tempo de gravação, minha resolução. Bom, isso é importante saber que a resolução, esse aplicativo trabalha desde o H264, que é a resolução comum que veio nos primeiros DVRs do mercado, H264+, que é o que vem na linha da HakeVision Turbo HD 3.0, lançado em 2016 e mais alguns modelos do mercado, como Giga. A Intelbras trabalha com H264H ou H264B nas novas versões, nos MXDX. H265 é muito raro de se encontrar alguns modelos. Normalmente se trabalha com o 264 Plus ou o 264H ou o 264B, que seria da Intelbras. E o 265 Plus, que seria hoje o novo padrão de codificação da HakeVision, que reduz bastante a utilização de disco, espaço em disco. Só para nós fazermos um comparativo, um DVR em H264+, com câmera de 7720p, nós vamos fazer um cálculo em que 16 câmeras com HD de 1TB, você coloca então aqui 1000GB, você tem um tempo de 3 dias e 22 horas. Esse é o tempo de gravação com HD de 1TB, 16 câmeras, 720p ou 1MP, em codificação H264+. Se nós mudarmos isso aqui para uma linha nova, por exemplo, um 265 Plus, que é a nova linha e a linha K da HakeVision, você já vai calcular, você já vai ter automaticamente 6 dias e 19 horas. Isso, basicamente, o dobro do tempo. Isso aqui em gravação contínua. Então, se calcula aí que se tem 30%, 50%, enfim, do tempo aí com movimentação, com movimento no local e vai alterar, então, aí também o tempo para mais. Perfeito? Vamos voltar agora lá em cima. Falando aí sobre a calculadora também, o cálculo de foco da câmera. Isso é uma coisa que muito pouca gente calcula e que é interessante. O tamanho do sensor de 1 terço ou 1 quarto, vale ressaltar que as câmeras da HakeVision, as linhas básicas, eles são com sensor 1 quarto, porém elas têm uma distância entre o sensor e a lente menor, então, acaba dando uma abertura maior. Mas vamos calcular, então, a câmera de 1 quarto, que seria o que tem geral aí no mercado. E a distância do objeto. Vamos pensar que seria um portão de uma casa, o portão está a uma distância de, vamos colocar ali uma distância de 20 metros, ok? E a largura do objeto, o carro, esse veículo, tem 4 metros de largura. Vamos calcular. Eu preciso de uma lente de 16 milímetros para ter uma boa visualização nesse local. Distância de objeto, por exemplo, uma lente, um sensor de 1 quarto, desculpa, uma lente de 6 milímetros, a largura do objeto são 4 metros, você tem a distância recomendada, essa câmera tem que ficar numa distância recomendada de aproximadamente 6,7 metros, para você ter uma boa visualização. Então, isso já resolve também bastante essa questão aí de cálculo de lente. Depois, o cálculo de largura de banda, funciona mais ou menos da mesma forma lá que o cálculo de disco, porém, calculando a banda, o bitrate total. Então, insira aqui, né, um NVR ou um DVR, uma KBDP, desculpa, vamos colocar NVR, quantidade de canais, 16 canais, resolução 720p, em codificação H264+, ok? Então, você vai ter aí uma taxa de bits aí, é 264+, isso é bem interessante, você vai ter uma taxa de, um bitrate aí indicado de 1.44, é 1.440 KBPS, né? Se nós mudarmos aí para o H265+, mudando para o H265+, vamos ter um cálculo aí, né, de banda, nós vamos precisar aqui de 18,6 megabits, né, de banda total para esse, para esse, para essa, para essa situação aí, ok, pessoal? Então, basicamente seria isso, esse aplicativo ali faz o cálculo de disco, o cálculo de câmera NVR, né, foco da câmera, né, e também largura de banda, ok?